Eu sei e acreditei que os sinos que tocavam era para encantar E as estrelas do céu viviam nos iluminar Aí um dia, link um poeta intitulado William Shakespeare dizia A vida é simples sombra que passa cheia de ruído e furor E nada significa E nada significa Eu não acreditei Que os lírios do meu jardim eram sem valor E os dias que passo só indo ao lado do meu amor Na minha vida Tenho tropeços, lampejos, apelos, desejos Mas sinto cheio de alegria E aprendo com meus erros Mas sei que a vida não é O que aquele poeta dizia A vida não é O que aquele poeta dizia A vida não é Tchau, tchau.